Escuta, olha, já não tá bom, né? De parar, de se preocupar com os outros. Olha como você está. Olha pra você. Olha pra tua situação como tu se encontra. Anda tão preocupada com os outros. Já tá no tempo, minha benção, de tu se preocupar com você. Olha pra tuas condições, vê pra tua mente como anda. Anda chorando pra agradar os outros, pra ajudar os outros, enquanto os muitos não estão nem aí pra você. Olha pra você mesmo. Começa a orar por você. Começa a buscar por você. Porque aqueles que você ajudou nem sequer voltou pra agradecer. Você só é boa, minha benção, quando é pra servir. Mas quando é pra alguém te servir, tu não vai ver ninguém, a não ser o dono da vida. Aleluia, ele manda te dizer desta forma. Pare de agradar os outros. E comece a cuidar de você mesmo. Porque você precisa estar bem pra fazer a obra de pai. Aleluia, não adianta, irmã. Se a gente tá preocupado com o mundo todo, a gente tem que se preocupar conosco, nos encher da graça, e fazer a obra do Criador. Comenta, compartilha esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí